Tá mal, Maicon rouba na intermediária, na canhota, Renato levantou, Maicon! GOOOOOOOL! Dos Corinthians! É São Jorge que abençoa, um gol desse não existe, é obra do divino, bola atrapalhada, Maicon bate a carteira, ladrão! Na intermediária soltou pela meia esquerda, o Renato Augusto dentro da grande área, poderia bater, voltou o Maicon, ele resvala na bola, a bola mais bate nele do que ele bate na gorducha, Ela vai no canto direito, no pé da trave, dá um beijinho, dá um beijo na trave e morre no fundo do gol!